salve salve senhores e senhoritas estamos aqui mais uma vez de frente para o gráfico e eu vim aqui já deixei aqui no gatilho para você já sabemos né que já era esperado o rompimento estamos no gráfico semanal lembrando aqui já sabemos que estávamos esperando o rompimento exatamente aonde estava o valor do vpvr também junto com a nossa fibonacci manual mas agora não vou mexer aqui senão vai ter muito delay o que eu quero mostrar para vocês os próximos suportes para o btc porque não adianta o btc e entre outras criptografias e altcoins vão derreter para os próximos próximos meses aí quem sabe podemos ver o btc até a 10 mil dólares neste ano ainda quem sabe então o assunto aqui é realmente suportes né nós estamos no valor 19 mil dólares agora nesse exato momento de 986 já rompeu a casa dos 20 mil vamos para o suporte mais importante que nós temos já o vpvr com um grande suporte acusando aqui na casa de 10 mil dólares mas vocês podem perceber porque o vpvr lhe acusa sempre quando tem essa falha aqui ó aqui se forma um suporte aqui tem outro suporte aí muitas vezes é coerente com o suporte podemos ver de acordo com o gráfico tá vendo eles casam muitas vezes casam até mesmo com algumas vezes com supertrend então podemos estar acompanhando esse suporte a 10 mil dólares aqui e um outro novo suporte que seria 12 mil dólares né de 12 a 10 mil dólares e qual seria o próximo suporte quem sabe se o preço vim abaixo de 10 mil uma crise que possa realmente essa que está para acontecer né de acordo que nós temos a notícia que vai que tá ali já os mercados pode derreter 50 por cento junto com a inflação que está chegando na Europa e aqui também nos Estados Unidos nós temos um novo suporte a sete mil dólares aqui ó podemos acompanhar o novo suporte sete mil dólares exatamente podemos estar vendo aqui esse suporte aqui junto com supertrend podemos estar acompanhando o btc a esse a esse preço sete mil doses esperando né testar esse preço e não na causa bem bem dura bem difícil seria aqui a 4240 dólares no qual também é bem coerente que nós temos temos aqui esse grande essa linha maciça de 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 capital acumulada quatro mil e duzentos dólares também podemos estar acompanhando aqui que é esse suporte exatamente aqui ó aqui abaixo né podemos estar acompanhando aqui ó esse daqui aqui em cima então quatro mil duzentos dólares podemos isso vai ser uma grande oportunidade para estar adquirindo criptografia e altcoins aí de qualidade uma grande oportunidade que poucos terão de se tornar multi multimilionários e quem sabe alguns vão se tornar bilionários porque nós sabemos a capacidade de expansão dos ativos criptográficos de acordo com o passar de alguns anos na média de quatro a cinco anos nós estamos aqui numa notícia na 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 íntegra aqui estrategista de mercado é espera uma queda de cinquenta por cento a partir daqui dizendo ele que a partir de desse mês quem sabe diz que não haverá esquerda de classe média é a galera socialista que 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 trabalha né essa galera que trabalha todos os dias e tal não tem nada a ver de esquerda né tipo ele ele quis causar um pouco de polêmica mas a galera classe média né principalmente europeu e estados unidos vão passar por essa grande inflação vão passar por essa grande crise e a maioria das pessoas que investe no mercado vão sofrer grandes consequências nós temos a largar de aqui dizendo sobre a culpa da da grande inflação na Europa vem por causa das mudanças climáticas realmente não choveu esse ano na Europa perderam todas a maioria setenta quem sabe oitenta por cento da da agricultura deles foram queimadas pelo sol né ressecar o mais não tem nada a ver com a inflação isso foi realmente a má gestão que a gente sabe que os políticos fazem o Brasil passa bem longe porque o Brasil está muito bem é digamos nessa questão de agricultura entre outros tivemos deflação né para para a economia brasileira e estamos bem à frente do que vem ocorrendo aqui é na Europa então hoje é curto e grosso vou ficando por aqui deixo meu apreço para você um forte abraço lembrando que vai ter novos conteúdos estamos preparando coisas melhores aí conteúdos como já vemos é nos esforçando para isso e realmente vamos ter algumas mudanças eu tenho certeza que você vai gostar desse celular que você gostou dessa informação se tiver um amigo um brother onde ele estiver envia para ele se chegou aqui por acaso não se esqueça se inscreva para não perder nenhum conteúdo dessa maneira dessa forma e bons estudos não sei que eu não estava gravando não 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 não